Far over the misty mountains cold Eu não preciso de um personagem que tenha explosivo para abrir aquele baú Então, sei lá, vamos procurar outro mais próximo aqui, né? Ó, tem um aqui, deixa eu ver Tem um lá dentro da cidade Tem um aqui, ó, vamos pegar esse aqui Aham, aqui Parkour? Parkour? É Clareou agora Tem uma placa de pressão aqui Muito bem Essa cidade parece uma favela, mas tem umas paradas avançadas aqui, mano Parece as cidades ribeirinhas do Centro-Oeste Onde mora minha amiga Paty Oliveira Ainda bem que ela não vê essas pôs, esses vídeos, senão ela vai ficar puta com... Aaaaah Não, 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 tá brincando, não, pula, não Não, não 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 Cara, se você não tem sete anos e tá tendo essa dificuldade que nem eu Procure um neurologista Ah, filha da puta, você tá brincando Não, 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 cara, não Aê Tem outro ali Tem outro ali Calma Uh Pula aqui E agora? Agora tem um aqui Caraca, que medo de cair aqui E tem que voltar tudo de novo Aê 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 Bloco branco Uh Isso aqui foi difícil pra caralho, hein Meu Deus Como é que eu desço daqui agora, gente Vou encerrar o vídeo agora aqui E depois a gente volta com mais Lego Hobbit Caçando os blocos brancos de Mitri Mitri Mitri, sei lá Os blocos brancos aí, né Deve valer uma fortuna isso aí E agora eu vou esperar o resgate dos bombeiros Capitão Hamilton passar com o helicóptero dele aqui E me resgatar Tchau Tchau